Olá rapaziada, aqui é o Fransivo Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje galera eu trago aqui o Truck Drive Simulator, vamos estar fazendo aqui mais um vídeo top aqui desse jogo, beleza? Então já vai deixando seu like aí, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para comigo seu, ative todos os sininhos das notificações e tamo junto galera Então sem muito mais enrolação, bora pro vídeo E bom galera, no vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre próximas e futuras atualizações do Yordi Truck Drive Simulator, beleza? E bom galera, hoje vamos estar falando aqui sobre próximas e futuras atualizações do Yordi Truck Drive, né? Como eu falo em todos os vídeos aí do canal Pra quem tá ligado, né? Óbvio que todo mundo sabe, estamos aqui no ano de 2022, né? O ano novo aí E até agora, por enquanto, não saiu nenhuma novidade ou nenhuma atualização do Yordi Truck Drive, né? Que em breve, com certeza, a gente vai estar recebendo isso aí, né? Pela Dynamic Games, muito em breve mesmo, tá galera? E hoje vamos estar falando aqui sobre dois novos caminhões para o jogo, né? Hoje vamos estar falando aqui de dois novos caminhões para o jogo Que em breve ou em futuras atualizações, quem sabe, né? A gente pode estar recebendo aí esses dois caminhões brasileiros muito top dentro do jogo, né? Pra iniciar, vou estar colocando, vou estar falando, né? Na verdade, uma ideia aqui de um caminhão brasileiro que eu acho top Que eu acho que tá faltando dentro do jogo também Que é o MB-1418, galera Vou estar colocando a imagem dele aí na vida real pra vocês da tela Ele é um caminhão brasileiro, é um caminhão muito top mesmo Aí, ó, cada detalhe desse caminhão Ele aparenta mesmo, né galera? Ele parece bastante com o 1620 Só que esse aí, galera, é o 1418 O caminhão aí MB, Mercedes-Benz também Pra quem tá ligado, tem um 1620 aí no Yordi Truck Drive Mas ainda não tem esse MB-1418, né? Esse MB-1418, né galera? Vocês podem estar vendo aí na tela de vocês A imagem dele Vocês podem estar vendo que é um caminhão muito top Tem ele na vida real, obviamente, né? É um caminhão que podemos dizer que você vai ver em todo lugar, né? Praticamente em todo lugar É um caminhão fácil, né? De ver na vida real Só que esse caminhão tá faltando aí dentro do Yordi Truck Drive, né? Tá faltando aí esse caminhão E esse é um dos caminhões que eu acho que se encaixaria top aí dentro do jogo Por ser um caminhão top mesmo da vida real brasileiro show de bola, né? E acredito eu que não só eu penso nisso Mas como muita gente também acha que falta esse caminhão aí dentro do jogo, né? O MB, o Mercedes-Benz 1418 E é um caminhão que eu acho que se encaixaria bastante bem aí, né? Dentro do Yordi Truck, né? E sim, tá faltando ele aí dentro do jogo, né? E deixe suas opiniões aí nos comentários sobre esse MB-1418 E não só esse caminhão, galera Como o outro também, né? Que obviamente eu acho que é o que falta mesmo Que é o que eu acho mesmo, né, galera? Que falta aí dentro do jogo É o MB-A-Tron, né, galera? O caminhão aí da Mercedes-Benz também Todo mundo sabe que pro novo jogo da Dynamic Games Esse caminhão já está confirmado para estar vendo aí dentro do jogo O MB-A-Tron, né? Lá no novo jogo da Dynamic Games Ele vai estar presente nesse caminhão Mas o que tá faltando agora, né, galera? É esse caminhão aí no WTDS, né? Já que vai chegar no novo jogo da Dynamic Games Quem sabe tem chance, sim, dele estar chegando aí pra gente também No Yordtruc Drive, né? Em próximas atualizações Ou vice-versa, né, galera? Aposto assim estar chegando no Yordtruc Então deixe suas opiniões aí nos comentários Sobre esse MB-A-Tron também, né, galera? Como eu falei Ele sim já está confirmado para estar chegando No Drive Jobs Online Simulator O novo jogo da Dynamic Games aí, né, galera? E não só na versão carroceria Que tá a imagem aí na tela pra vocês também Mas como na versão baú também Eu acho que ficaria top no Yordtruc E na versão cavalo mecânico também, né? Que é aquela versãozinha que a gente pode estar pegando Carretinha dois eixos, baú e entre outros, né? Então deixe suas opiniões aí sobre esses dois caminhões Que eu comentei aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Valeu, falou Deixa o like, se inscreve no canal E tchau